Música Na cidade de Coroatá, no Maranhão, o dia ficará ensolarado. O sol predomina durante todo o dia sem previsões de chuva. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 34. No município de Tangará da Serra, a sexta-feira terá sol e muitas nuvens. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima em 35. E em Tucuruí, no estado do Pará, o tempo deverá ser encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 33. Música Vamos agora falar de música. O baile dançante Lambada reúne Dona Onete e Manuel Cordeiro nesta sexta-feira, aqui em Belém, no espaço Tábuas da Maré, na Cidade Velha. Idealizada pelo músico Felipe Cordeiro, a festa é embalada por ritmos como cúmbia, lambada, carimbó, afrobeat, merengue, forró, brega, rumba, dube, reggae, zuque e guitarrada. A cantora de Itaituba, Cindy Tanner, é convidada especial da noite. Hoje, na última reportagem da série sobre a cidade de Benevides, vamos conhecer o atual município. A emancipação aconteceu há 54 anos. Hoje, Benevides possui cerca de 57 mil habitantes, segundo o censo estimado do IBGE em 2014. O município possui 187 mil quilômetros quadrados entre a área urbana e rural. Para os moradores, um ambiente tranquilo de se viver. Benevides desenvolveu, cresceu bastante, é uma cidade tranquila, dá para se viver tranquilo. Dá para ir e vir, desde que você não se incomode com a vida alheia. Atualmente, as principais atividades econômicas do município são os serviços e o comércio em geral. Desde 1984, com a transferência da Prefeitura Municipal para a rua Joaquim Pereira de Queiroz, este foi considerado o grande centro comercial de Benevides. Aqui estão reunidos bancos, supermercados e o mercado municipal. É o chamado coração da cidade. E, diante da reestruturação da cidade, os prédios passam por readaptação. Nós estamos no coração de Benevides, né? O coração que nasceu antes com a estrada de ferro, cujo centro comercial era no seu entorno, depois, em 1984, com a inauguração da nova Prefeitura na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz. Os bancos, as agências bancárias, foi criado uma praça chamada Praça do Laios, anexa a Praça da Prefeitura, que fica em frente, e uma outra praça chamada Praça de Alimentação. Ou seja, existe um complexo, um conjunto de praças que formam o centro de Benevides. A Benevides de hoje preserva seu passado histórico e encanta até aqueles que vêm da Europa, como o padre holandês André Reiligas. A comunidade é boa, tropical, é gente boa aqui a acostumar-se ao calor, mas, antes de tudo, como padre, posso dizer, a vontade de Deus se realiza. Eu vivi 22 anos em São Paulo, trabalhei 20 anos numa paróquia, e depois, pelas circunstâncias, entende que é bom de mudar, e dois bispos se colocaram de acordo que eu poderia vir aqui. Assim, eu venho, antes de tudo, com uma missão cristã. Deus quer isto, eu também quero. E depois, adaptar, descobrir. Qual é a novidade que Deus quer dar? Outras pessoas, outro ambiente, outro clima, outra comida, tudo diferente. Eu comi logo açaí, então está resolvido. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos logo mais às sete da noite. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho